Olá, eu quero te mostrar agora como você faz para inserir um livro, um recurso livro na sua sala virtual do Moodle. O recurso livro é muito utilizado para trazer uma sequência de conteúdos como num livro digital, tá certo? Que o aluno pode navegar entre sessões, entre capítulos, tá bom? Então eu vou te mostrar aqui como inserir um livro desse. Vamos aqui na terceira semana, vamos adicionar o recurso livro, tá certo? Esse recurso livro tem dois lugares onde basicamente você vai inserir os conteúdos e aqui eu vou te explicar como inserir o livro e você pode depois em outro tutorial visualizar como inserir os capítulos e sessões, tá certo? Basicamente para o livro você vai dar um título ao livro, nosso livro de tutoriais, que pode ser o livro da sua disciplina. Você pode usar uma descrição para o livro que pode aparecer na página inicial e aí você pode escolher qual formatação você quer para os capítulos, se são números, bolinhas ou se é indentado, qual estilo de navegação que você quer para o livro, que são imagens, eu vou te mostrar o que isso significa, nós vamos escolher imagens aqui, tá certo? Texto ou a tabela de conteúdo, toque é isso, tá? Tabela de conteúdo. A tabela de conteúdo já aparece por padrão, que são os capítulos que você vai inserir no livro e aí a pessoa pode fazer a navegação por imagens ou texto, tá certo? Então nós vamos salvar aqui e mostrar, é importante isso, porque ao salvar e mostrar você já pode começar a inserir os capítulos, olha só. Ele já traz aqui o primeiro capítulo, então vamos colocar aqui primeiro capítulo e o conteúdo do capítulo. E aí vamos salvar. O que ele vai fazer? Vai nos mostrar o livro já com o primeiro capítulo, tá certo? E vocês veem que a tabela de conteúdo, aquilo que eu havia falado é isso aqui. Aquela navegação por imagens significa isso aqui, tá? Que o aluno vai para frente, para trás ou para fora do livro, nessa seta para cima, através de setinhas. Então se você adicionar mais um capítulo, que fica aqui nesse mais, ó, capítulo 2, 2. Vamos adicionar aqui o capítulo 2 e você vê que fica o primeiro, o primeiro capítulo e o capítulo 2. Ele pode navegar de volta para o primeiro e ir para o capítulo 2, tá certo? O livro aceita qualquer tipo de conteúdo HTML, assim como vídeos, imagens, áudios, o que você quiser colocar dentro do livro. Então é um livro digital e em que seus alunos vão poder estudar os conteúdos, tá certo? É isso aí.